E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Através de doações da comunidade e dos próprios voluntários, a nova sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPES está recebendo o cercamento. O prédio, sediado pela Corsã, a Prefeitura Municipal, que repassou para uso dos bombeiros, está sendo reformado pelos próprios voluntários, que já realizaram a limpeza, pintura e organização de equipamentos da corporação. O próximo passo é a adequação da área que irá abrigar os veículos de emergência. Recentemente, nossa equipe flagrou a dificuldade passada pelos bombeiros para poderem buscar o caminhão de combate a incêndio, que tem sérios problemas mecânicos. O prédio, que sediava a corporação, teve a luz cortada, antes mesmo da mudança total dos voluntários. E até que se tenha a nova área concluída, os bombeiros têm de usar lanternas para chegar ao caminhão.